TV Seridó Aconteceu, a gente tá lá Oferecimento Conhecida por ser solidária e bondosa Dona Theodora Adonis tinha grande importância para a comunidade parelhense Ela faria 95 anos no dia 29 de agosto Mas acabou partindo e deixando saudades nos corações de quem fez parte de sua vida Criatura melhor do mundo É uma criatura que tem verdadeira amizade Tanto a mim como a meu esposo Ela adorava meu esposo Nós íamos festa lá na casa dela Uma mulher dona de um enorme coração Que sempre prestou serviços religiosos E nunca negou ajuda a quem lhe pedia Dona Theodora era viúva do senhor Antônio Adonis Que atuou na política parelhense como vereador por mais de 22 anos Também era avó do cantor Adonis Antônio E do atual secretário de turismo Carlinhos Assis Que lembra detalhadamente dos atos de caridade feitos por sua avó Uma vida de caridade, fazer o bem às pessoas A partir do momento que junto com seu marido Antônio Adonis Ela fez o período do ciclo do algodão aqui na região do Ceridó Sempre uma pessoa de atividade muito marcante na vida social e cultural e religiosa da cidade E a gente lamenta essa perda Mas o exemplo que ela deixou foi muito forte E nós das famílias apenas agradecemos a toda a acolhida das pessoas As manifestações de carinho que fizeram com a gente E que vózinha parte, mas deixando um legado de muita sabedoria De muita dedicação às pessoas, de modo geral Dona Theodora não teve filhos por concepção Mas adotou quatro Os educou e amou até os últimos dias de sua vida Vózinha, assim, era como seus familiares chamavam carinhosamente Dona Theodora Ela ensinou muito a todos da família Que sempre tomaram seu estilo de vida como exemplo Dona Theodora Adonis parte deixando seu legado de bondade Para ser contado a sua quarta geração Deixa também muitas lembranças E sempre terá um lugarzinho guardado em muitos corações A Maria, ela está guardadinha no meu coração Não tem quem tome